Tem samba de roda aí, minha gente? É claro que tem, bora vadiar No miudinho, mão nas cadeiras Agora eu vi! Botei meu brinco de argola, vesti minha saia de rodar Estiquei o coro do pandeiro, fui pra roda de samba vadiar Botei meu brinco de argola, vesti minha saia de rodar Estiquei o coro do pandeiro, fui pra roda de samba vadiar Fui pra roda de samba vadiar Fui pra roda de samba vadiar Passou, badeia 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 Chamei meu preto tamborzeiro, deixei a criança com o vovô Estiquei o coro do pandeiro, fui sambar, mas eu e meu amor Chamei meu preto tamborzeiro, deixei a criança com o vovô Estiquei o coro do pandeiro, fui sambar, mas eu e meu amor Fui pra roda de samba badear Fui pra roda de samba badear Badeia Badeia Menina, moça, entra na roda, moça mais velha não vem só Pinto novo, só cantar no colê, se pedir a benção de vovô Menina, moça, entra na roda, moça mais velha não vem só Pinto novo, só cantar no colê, se pedir a benção de vovô Fui pra roda de samba badear Fui pra roda de samba badear Badeia Adeus, adeus, fim da meu samba, boneco, lenço, vou-me embora Deu meia-noite, o calo canta, deu meio-dia, cigarra, chora Adeus, adeus, fim da meu samba, boneco, lenço, vou-me embora Deu meia-noite, o calo canta, deu meio-dia, cigarra, chora Alô, Max Garcia, chora, viola Alô, mestre Renato Beabá Esse é o samba de roda dos Pampa O sol chorou, o sol chorou, o sol chorou O sol chorou, o sol chorou O sol chorou, no suor do meu rosto o sol chorou Subindo a vera, brincou capoeira Gritou a parteira, nasceu a toleira Seguindo a vera, brincou capoeira Gritou a parteira, brincou capoeira